Fala aí, Jovega Panhotos, Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva. Isso vai pro ar, você pode ter certeza. O Nicholas vai mandar no ar. Falei, pessoal, quem é você? Gente, eu sou o Guilherme Luciano. Aí, mano, e seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, tem que fazer o quê, mano? Já deixa o seu like, se inscreve no canal daquele jeitão. Mano, é de graça, é gratuito, não paga nada, mano. É melhor que Netflix e você não paga, tá com isso? E vê se apanhando muito. E vê se apanhando muito ainda. Mete o dedo no like, se inscreva no canal, ativa aí o sineta, porque, mano, ativa o sineta nessa desgreta dessa... Mano, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não tá notificando ninguém. Tem nossas redes sociais também, nosso canal secundário. Quando nós bater 100 mil inscritos, eu e o Nicholas vai correr pelado, sabia? É. Nós prometeu, e aí agora... Corro pelado com você, então. Tem certeza? Pelado. Corro pelado com você, então. Corro pelado com você, então. Você tem certeza? Absoluta. Fechado. Então, olha só aqui o desafio lançado. Quando nós bater 100 mil inscritos, agora não é mais só eu, o Nicholas, no canal secundário. Agora é eu, o Nicholas... E o Guilherme. E o Guilherme. Corro pelado. Corro pelado. Mano, você tá bem errado. Promessa é dívida. Falta pouco, você sabe. Demorou. Então se inscreve no canal. E mais, mano, você tem canal no YouTube também, pô. Tem, deixa aí, deixa aí na descrição aí. Fala aí pra eles. Pessoal, eu tô com canal no YouTube também. Depois você dá uma pesquisada lá, é Gui e Esté. Gui e Esté. Junto com a minha mulher. E corre lá, já se inscreve, deixa o like. E veja o vídeo lá. Se inscreve no canal deles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. Faz esse favor aí pra mim, vocês que gostam de acompanhar a gente. Se inscreve no canal. Tem nosso Instagram, arroba canalha casal. E também deixa o seu Instagram aí pra eles. É, o meu Instagram é Guilherme Martins. Guilherme Martins, mano. Tudo na descrição. Corre lá, se inscreve, segue, mano. Começa a acompanhar essa família aqui que tá vindo muita novidade, fechou? Tô esperando vocês. Agora eu vou explicar pra vocês rapidinho a trollagem antes que a Mayla chegue, porque vai dar muita bosta. Então a gente vai ter que ser bem curto, mano. Eu tô olhando aqui. Já fica de zoio que você escuta o portão, você me fala. O que que acontece, mano? A gente vai estar jogando um videogame, bem suave, bem tranquilo. E você vai começar a mentir. Eu vou chamar a Mayla pra ficar aqui com a gente. Você vai começar a mentir que a Mayla tá piscando pra ele, tipo, dando em cima. E eu vou acreditar nele em vez de acreditar na Mayla. Você tá preparado pra apanhar? Porque ela bate, mano. É mesmo? Ela bate. Ela não bate em outra mulher, porque acho que ela tem medo de apanhar. Na verdade ela não tem medo de apanhar. A Mayla é muito porra louco. Mas ela dá uns tapas nos marmães. Será, mano? Se prepara, mano. Se prepara. Eu vou cortar essa aqui, essa intro, pra não ficar muito longa. Mete o dedo no like. Já vou posicionar a câmera aqui antes que a Mayla chega. E, mano, você começa a pilhar. Fala, não, ela tá piscando pra mim sim, desculpa. Eu vou tentar te falar. Demorou. E aí eu vou começar a tentar ela crescendo em você. Demorou. Deixou? Bora pro vídeo. Mete o dedo no like. Vai. Tem algumas palavras clave que significam, quem sabe? Chorri, chorri, fun, fly. Chorri, chorri, fun, fly. Oi, pla, 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 pla. Oi, maia. Maia. Oi. Vem cá. E aí, viado? Foi mal, mano? Oxi. Senta aí. Vem cá. Meu pezinho tá sujo. Nossa. Vai tomar, amor? Ah, viado. Dois mil anos depois. Vem um pouquinho, pera aí, só pra me dar pausa aí. Pra você não falar que eu tô roubando, né? O que foi, né? Dá pra falar isso pra você, mas aí eu vou aproveitar o momento e não tem pra que esconder, né? Tô desde a sua casa aqui hoje, muito bem recebido, muito obrigado. Pô, você foi uma pessoa extraordinária, legal mesmo. Só que tem umas coisas acontecendo que eu não tô gostando. O que foi, mano? Eu queria te alertar, eu queria te deixar acente da situação. Pode falar, mano, tá louco? De verdade? Pode falar, cara, você é louco? Tamo junto, tá? É, tem que um... Só de você ou... Não, pode falar? Ela tá fazendo um bate-boa, mano. Não, então. Eu gosto de ser bem transparente, cara. É bom, mano. Você é fundamental. Eu acho que ela tá fazendo algumas coisas erradas aí, entendeu? Como assim, cara? Em questão de... Sei lá, cara. Você não desconfiar nada, assim? Você não... Não, mano. Como assim? Ah, cara, ela... Peguei ela piscando duas vezes pra mim e eu não gostei disso. Como? É, eu tô falando. E aí, Mayla? Como? E aí, Mayla? É sério isso? Eu não sei o que eu já comentava com você, mas eu comentei meio por cima. Você lembra que a gente tava lá? Eu não entendi muito bem o que você tava querendo dizer. Eu não entendi muito bem o que você já falava. Não, ela... Cara, tá tudo na sua cara. Quem não quer ver é você, eu acho. Entendeu? E aí, Mayla? Por que você tá fazendo isso, mano? É sério, né? Por que você tá fazendo isso? Eu tô te perguntando, mano. É mentira, amor! Muitas vezes, duas vezes ela piscou pra mim, ela olhou pra mim e piscou pra mim. E aí, Mayla? É mentira, Mayla. Não, não é mentira. É mentira. Não, não é mentira. Eu te juro por Deus que é mentira. Por que ele vai inventar isso, mano? Dentro da nossa casa, bem recebido, por quê? Por que você tá fazendo isso, Guilherme? Você sabe muito bem. Você sabe muito bem. É mentira, amor, irmão. Eu te juro que é mentira. Fala pra ela jurar pelos filhos dela. Jura. Eu juro pelos meus filhos, é mentira. Você até vai passar a cara? É mentira. É mentira. Você toma uma vergonha na sua cara. Você toma uma vergonha na sua cara. Ele tá me alertando. Ele está me alertando, tá? Eu te recebi bem, seu filho da puta. Eu te recebi bem na minha casa e você vem me jogar o fundo do meu marido. Você vem recebendo fome. Você vem recebendo alguém te riscando. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou enfiar na sua cara porque você não acredita em mim. Você quer me bater? Você faz cachorrada e ainda eu tenho que apanhar? Eu não fiz nada. Fez sim. Eu não... Márcio, bate dele. Ela fez sim, Márcio. Ela fez sim, Márcio. Eu provo. Eu provo. Você também. Você toma uma vergonha na sua cara de não acreditar na sua esposa. A gente tá junto lá. Eu provo. Eu provo, Guilherme. Prova, Guilherme. Eu provo que eu tenho duas gravações nos meus stories. Então mostra, Guilherme. Mostra a gravação nos stories, Guilherme. Marlos, tem certeza? É o seu casamento que tá em jogo. Não precisa ver, não. Não precisa ver, não. Você acredita em mim. Eu acredito, mano. Olha o tempo de amizade que a gente tem. Vou falar um negócio pra você. Cachorrada, isso que você tá fazendo. Falta de respeito comigo e ainda com ele. E ele foi homem de fazer isso aqui. E você não foi mulher pra honrar o seu casamento. A partir de hoje tá acabado. Por culpa sua. Tá acabado mesmo. Tá acabado mesmo. Tá acabado mesmo. Eu hoje não quero. Por que você não quer? Você não acredita em mim? Sete anos junto e você quer acreditar nesse cara aqui? Você acha que eu tô mentindo? Mentira? Olhando no seu olho. Eu não tô buscando. Por que você tá fazendo isso, Guilherme? Por que você fez isso? Por que você responde? Vou te matar. Para, você fez isso. Eu vou te matar. Olha lá. Por que ela bateu? Ela não ia bater se fosse mentira. Por que você tá batendo? Tá nervosa? Porque ele tá mentindo. Porque ele estragou sua vidinha que você fez? Suas atitudes? Eu sentei com você e conversei. Olha como é que ela vem. Ela já vem com agressão. Eu não esperava isso de você, não. Isso eu não esperava de você. Isso eu não esperava de você. Eu esperava tudo, menos isso. Eu é que não esperava de você. Você tinha que ter interesse. Cala a boca. Eu não esperava as duas piscadas também que ela deu pra mim. E eu tenho como provar. Eu não dei. Por que você tá fazendo isso, Guilherme? Olha no meu olho e fala. Eu não sei. Para, para. Pode parar. Ai, vou te matar. É pra bater nele não. Você sai daqui também. Para, não é pra bater nele não. Eu vou ser pegada. Eu não pisquei pra ele, fi. Você já tem problema de cabeça? Eu sei, eu conheço quem ele tem do lado. Já tô pensando, vendo, pegando as coisas. Fica de boa. Seguinte, você vai pegar as suas coisas. Pedir um Uber. Pega você, as suas coisas e vai morar com ele. Eu sou mulher. Pode vir, Mar. Eu amo meu marido. Eu amo meu marido. Tá? E você some da minha casa. Ele não vai sair daqui. Você vai com ele. Ele não vai sair daqui. Ele vai pensar. Por que você não sou isso, né? Palhaçada, né? Quem está errado a 10 vai que é me mandar embora, Guilherme. Fica suave. Você falou, a casa é a sua, cara. Você falou pra mim. Eu sei. Eu esperava muita coisa dela, mas isso aí eu não esperava, não. Eu juro. Mar, eu juro. Ele tá mentindo. Não tá? Por que ele ia mentir, mano? Eu não ia inventar isso. Por que o cara ia mentir? Por que eu iria piscar pra ele dentro da minha casa, com você aqui, debaixo do nariz? Não. Você pode pegar as suas coisas e ir embora. Não quero saber, não. Você sabe muito bem o que você fez. Você sabe que você tá mentindo. Você sabe que você tá estragando o meu casamento. Você tá mentindo que você sabe, né? Não posso fazer nada. Vou pegar as suas coisas e vazar. Mar, presta atenção na coisa que eu vou contar pra você. Você pode pegar as suas coisas e vazar. Pode pegar e vazar. Não quero saber, não. Pode pegar as suas coisas e ir embora. Pode pegar as suas coisas e ir embora. Mas quem tem que ir embora é sua? Você quer ganhar de mim? Não, você vai embora sim. Você quer ganhar de mim? Você vai embora. Você tá achando que você fazendo essa cachorrada que você faz, você ainda vai ficar com casa, com tudo bonitinho aqui pra você ficar biscateando? Vou te matar. Para. Vou te matar. Biscateando não. E você, Guilherme, você vai pagar, tá? Não vai pagar. Porque tudo, a verdade vem à tona. Não vai. A verdade vem à tona. A verdade vem à tona. Vem. Vem à tona? Vem. Vem à tona, filho. Eu não quero saber. Você pode pegar as suas coisas e ir embora. Porque cachorrada que você fez com o Guilherme. Falta de respeito. E você achou que ele era talarico? Se fudeu, que ele caguetou você. Viu? E você vai ficar careca pro seu negócio de ser besta. Então vai ligar as pessoas. Vamos parar. Vamos parar. A minha. A culpa não é minha. Deixa eu parar. Ela que fez isso, você sabe muito bem, Marlon. Não tem pra quem eu mentir pra você. Tá gravando. Tá gravando. Vai gravando, você idiota. Eu achei. Ela é da esverda ali, ó. Porra, que caiaço. Mano, qual é o seu problema? Você é idiota, menino? Eu não. Eu não. E você? Esse vídeo acaba aqui. Esse vídeo continua no canal secundário. Marlon e Maia. Corre lá. E o botão? E você é idiota. E você é idiota. E você vai pagar. Tá? Porque tudo. A verdade não é idiota. A verdade não é idiota. Eu não quero saber Você pode pegar só as coisas e ir embora Porque cachorrado é o que você fez com o Guilherme Falta de respeito E você achou que ele era talarico? Se fudeu, que ele caguetou você E você vai ficar careca pro seu negócio de ser besta